Pararara! Boa noite, amigos da internet! Estamos aqui no estádio Tim Maia! O estádio do síndico Tim Maia! Ele que está sempre nos nossos corações! Hoje é um treino do Verdugo e Amarilha, um jogo Verdugo e Amarilha, mas é uma prévia do que deve vir com o Clube de Regatas do Flamengo e Grêmio, futebol porto-alegrense! Vamos ver o que vai acontecer! Olha o Capitão e vira! Foi, mandou para o gol! Segurou o Gomes! É um treino do Flamengo contra o Grêmio, né? Esse aí é o Hugo, caramba! Hugo de Leão para fora! O Capitão já começou! O Capitão não está querendo perder o jogo, não! O Capitão teve... Eu estive hoje na Rede Globo Televisão, Se Deus quiser, novidades boas vêm por aí E o Capitão Hugo de Leão, se Deus quiser, vai fazer uma grande amizade com o Flávio Fachel do Bom Dia Rio! Olha a hora, hein? Olha a hora de alegria! Vem aí! Um evento especial em junho, aguardem! Que vai rolar, se Deus quiser! Ragi, o veterano, o eterno! Camisa 10 da seleção da Romênia em 94! Jogou muitos anos no Galatasaray e também no Barcelona! Jogou no Barcelona com o Romário, Jogou no Real Madrid também, Mas ficou marcado no Galatasaray Por ter vencido a antiga Copa da UEFA Pelo futebol da Turquia, né? Ajudou o futebol da Turquia a conquistar esse título inédito! Olha o Lima Duarte aí! De Stefano! O grande salvador da pátria! É o... O princípio de Flamengo e Grêmio que vem por aí! Parece que as escalações podem ser as mesmas! Vamos ver o que vai acontecer! Jorge Ragi! O eterno Camisa 10 da Romênia! Tem Ronaldão! Cate de Vila! Paulo Nunes! Cate de Vila! O eterno lateral esquerdo da Espanha! Jogou em cima do time do Grêmio e é corner! Vamos ver o que vai acontecer! Leonardo! Leonardo jogou no Flamengo! Chutou em cima do Fred! Leonardo começou no Flamengo na década de 80, 87, né? 86, 87! E depois... Cruzamento na área! Olha o gol! Pra fora! Tiro de meta! Deixa eu falar aqui, gente! Leonardo começou com 18 anos e já era titular do Flamengo! O lateral esquerdo que da época se machucou e o Leonardo assumiu a vaga de titular do Flamengo em 87! Vamos lá! Paulo Nunes tocou por último! Estamos aqui no estádio Tim Maia, zona norte do Rio de Janeiro! Comando do diretor responsável da Rede Globo! Mário Vasconcelos! Diretora de jornalismo da TV Globo! Isabela Farias! É fantástico! Show da vida! Ih, meu Deus do céu! Lá vai o time do... É um treino Flamengo e Grêmio! É uma prévia do Flamengo e Grêmio que deve rolar no dia 20 de maio! Vamos produzir altos vídeos! Da galera do Flamengo e da galera do Grêmio! O Tebal Porto Alegre! Vocês vão ter vídeos especiais! Vinheta e... Alegria pro povo brasileiro! Lá vai o time... Que é o Flamengo... Olha o gol pra fora! Você vê que se fosse Flamengo e Grêmio, só ia dar Flamengo! O Grêmio... O Grêmio... Tá muito na defensiva! Vamos lá! Lá vai o Fred na ponta direita! É o Amarilha que... É o... Princípio de time do Grêmio! Lá vai o Hugo de Leon! Perdeu pra Capa de Víria! Segue o jogo! Tiro de meta! O goleiro João Leite! João Leite incorporou o espírito de ser atleticano! Ele jogou no Atlético naquele dia! Fechou o gol! O Grêmio chuta! O Grêmio... Perdeu o jogo porque o João Leite pegou! O Atlético fez os gols, mas o João Leite evitou que o Grêmio chegasse a empate! Vamos ver o que vai acontecer! Grêmio, futebol, Porto Alegre! Você vai voltar a jogar no dia 20 contra o Flamengo! Contra o Atlético! Vai ser no dia 20 de junho! 20 de junho! Ok! Vamos lá! Valeu o perigo! Vamos lá! Paulo Lunes! Olha ele! Ele que também começou no Mengão! Foi campeão brasileiro de 90! Olha que isso, cara! Você viu essa? Acertaram o Fred! O Fred estava perdido ali! Acertaram na cabeça do retrato dele! Vai o contra-ataque! Mas a bola é do... E o Raji se enrolou! Você vê que o time de flamenguistas aí está... Está atacando mais que o Grêmio! Lá vai o Guadalhão! Fred! Ele que é o Camisa 9! Lá vai Lima Duarte! Salvador da Pátria! Olha o Fred! Em cima! Corne! Fred de novo! Olha o perigo! Lateral! Cai mesmo! Capitão Vida ganhou para o time dos flamenguistas! Lá vai Paulo Lunes! Olha o gol! Gol! Dele! Raji! Guardou na rede do Gomes o time de flamenguistas! Na maioria, todo mundo ali é Flamengo! Então o Capitão Vida brilhou o Flamengo hoje! É gol legal do Verdugo! 1 a 0 gol do Raji! Acertou o pé e o Gomes aceitou o 1 a 0! Vamos lá! Show do esporte! Esse é o Ronaldão! Experiente jogador! Campeão pela... Pela seleção em 94! Jogou no Capdevilha! Capdevilha! E perdeu! O Grêmio desfalcado! O Adilson Batista não veio! Talvez jogaria pelo Grêmio se tivesse hoje! Aliás, vamos fazer aí! Se Deus quiser! 20 de maio, Flamengo e Grêmio! E 24 de junho, a reedição histórica do Campeonato de 89! Para os Botafoguenses! E 92 para os Flamenguistas! 23 anos e o Júlio do Brasileiro de 92! Vamos lá! 0 a 0! 1 a 0! Olha o que eu quero dizer! Surgei meta! Vamos lá! Olha o perigo! Vamos lá! Olha o Lima Duarte aí! Salvador da Pátria! Lá vai Cruyff! Tem o Hugo de Leão pedindo! Capitão! Se enrolou o Capitão! Se enrolou! O time do Verdugo! Comandado por Flamenguistas! Está ganhando o jogo! Olha o Hugo de Leão! Mandou para o gol! João Leite! Defendeu bem! E a vacilada! Olha o Hugo de Leão! Vai ter que fazer o cruzamento! Vai ter que ir! Vai ter que ir! Jogou no Fred! Decapo! Devilha! Toma a bola! O time de Gremistas acabou se enrolando! Olha o cruzamento! Aí é tiro de merda! Depois dessa vamos para o break! Depois dessa, pelo amor de Deus! Break! Break! Voltamos a seguir!